E o que é que aconteceu? Tudo mudou, quando ela apareceu Tentei escapar, mas a paixão pegou Nossa vibe, nosso beijo combinou, amor E ela me chama de vida, amor da minha vida E quando a fome bate, estude Guaravita Até quem vê de longe, sente que nós combina Muito linda, dando a sorte que os paparazzi tira Vagabundo também ama, vagabundo também leva a flor Quem diria que o Arturzinho uma hora ia falar de amor? Você é minha cura, jura que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura, te criar, a de mim tu não vou negar Não vou dar esse gosto que esse povo quer Tipo me ver vacilando com a minha mulher Vários caras sentem inveja, querem ver o lugar Várias meninas me desejam, mas só pode olhar